O presidente Lula deve fazer mais três viagens para o exterior agora, nesse mês, em julho. A primeira delas está prevista para a próxima terça-feira. O presidente vai à cúpula do Mercosul e países associados na Argentina. Nesse evento, Lula vai receber a presidência temporária do Mercosul e deve ocupar o cargo por seis meses. A expectativa é para a conclusão do acordo entre o grupo latino-americano e a União Europeia justamente nesse período. No sábado, Lula deve estar em Letícia, cidade colombiana que faz fronteira com Tabatinga, no Amazonas, para participar de um fórum de debates científicos sobre a Amazônia. E no dia 17 de julho, a viagem é para o outro lado do Atlântico. A União Europeia e a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe vão fazer uma cúpula conjunta em Bruxelas, na Bélgica. Portanto, Lula deve marcar presença como uma liderança latino-americana. Se essas três agendas forem de fato cumpridas, Lula terá feito 15 visitas a 14 países diferentes nos primeiros sete meses de mandato.